Olá pessoal, hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês a respeito das interfaces para display que você pode conectar na nossa família de computadores de módulo Colibri. Quem não conhece ou quem conhece, esse é o Colibri e a gente tem um pinout aqui que é padrão para todos os módulos da família Colibri. Nesse pinout eu tenho, principalmente, a principal interface é a interface para display RGB, então eu posso ter 16, 18 ou 24 pinos para essa interface RGB. A interface RGB nada mais é que uma interface de vídeo paralela, onde os sinais são transmitidos de forma paralela, no caso de 18 bits, são 6 bits por cor. Daqui do módulo para a placa base, você pode abrir essa interface em várias opções. Então, você pode transformar esse RGB paralelo em um VGA, que é um analógico através de um DA, ou você pode transformar esse RGB paralelo em um LVDS, ou seja, serializar esse sinal paralelo e aí você consegue transmitir por distâncias maiores sem problemas, entre outros. Alguns módulos também apresentam esse pequeno conector atrás, no caso são os módulos baseados nos processadores IMX6 e os módulos da família Tegra, da NVIDIA, IMX6, DMXP e Tegra da NVIDIA. Esse conector específico é para a interface de vídeo digital, então a partir dele você vai fazer uma conexão extra na sua Baseboard e aí você vai passar por uma interface do tipo DVI ou por uma interface do tipo HDMI, tá? Então, a hora que a gente traz isso para a Baseboard, eu tenho aqui a nossa Evaluation Board, por exemplo, né? A Evaluation Board, ela conecta um módulo nesta posição, tá? E justamente o que ela faz é, ela roteia esse sinal RGB até esta interface. Essa interface a gente chama de Unified Display Interface, todas as placas Toradex têm essa interface e ela tem os sinais da interface RGB, mais sinais para touch resistir, o PWM para backlight, é uma interface boa para você conectar um display. Aqui, nessa mesma posição, você tem um DA, um conversor digital analógico, que pega esses sinais RGB, os 18 bits da RGB e transforma na interface VGA que você vê aqui na placa e aí você pode ligar no monitor VGA. Ou você tem aqui também um CI, que é um conversor RGB para LVDS e você tem a interface LVDS nessa posição, você pode conectar em qualquer display que tem essa interface LVDS. Além disso, eu tenho este pequeno conector aqui, então se eu, através de um Flat Cable, conectar a minha interface HDMI neste conector, eu vou conseguir rotear o sinal para essa saída HDMI aqui. Se a gente for para uma placa de super baixo custo, como a Viola, por exemplo, a única coisa que eu tenho é o conector da Unified Display Interface, que é o RGB, né? E você conectaria ela direto num display com esses displays que a própria Toradex Bait e nós temos também um parceiro nacional chamado Chiptronic que faz um display deles que tem essa mesma interface RGB. Finalmente, eu vou pegar uma das placas mais populares que a gente tem, é a Iris, tá? E a Iris, ela tem basicamente todas essas interfaces. Então, você tem a interface para o display RGB, tá? Você tem o conector DVI, que é para a interface de vídeo digital, e esse padrão é um DVI-I, então ele tem os sinais da VGA aqui. Então eu posso, através de um adaptador do mercado, conectar isso e conseguir o sinal VGA aqui. Isso daqui é nada mais é que um roteador, tá? Esses quatro pinos que ficam nessa posição são os pinos que têm o sinal VGA, e o sinal VGA é criado através de um conversor digital analógico que está aqui transformando a interface RGB em VGA. Então, eu estou com o Leo aqui do lado, e ele vai me ajudar a preparar o Linux para subir com cada interface, e eu queria mostrar isso para vocês acontecendo. Então, eu estou com o monitor aqui, eu vou conectar o cabine da interface de vídeo digital no meu módulo, montar ele na minha placa Iris, e conectar, por sua vez, ele aqui atrás da linha Iris. Então, tudo conectado, ele já está no sinal de vídeo digital aqui também, tá? Além disso, eu vou por esse adaptador aqui, vou pôr o terminal do Linux através da serial aqui, tá? E vamos começar mostrando a interface VGA, tá? Então, para isso eu posso pôr o adaptador, estou com o monitor que está desligado aqui, vou ligar ele, e conecto isso aqui. A gente já deixou isso configurado, e uma vez que eu ligar isso daqui, ele provavelmente deve subir o Linux já na minha interface aqui. O Leo está lá no shell do Linux, está verificando os argumentos de boot, e... está subindo? Está subindo aí. Legal? Eu vou desligar aqui. Como eu disse para vocês, o meu display, ele é... RGB. E ali eu tenho simplesmente um digital analógico que transforma esse sinal em VGA. Então, ó, eu posso conectar o meu display, tomar cuidado aqui com os pinos na minha placa. Pino 40, pino 1, pino 1. Tá? Tudo em ordem. E... mostrar mais uma vez para vocês aqui. vamos subir essa interface. E eu já consigo ver aqui o meu display. Espero ter conectado corretamente. Ele está subindo aqui. E eu acho que provavelmente vai subir aqui junto, porque aquele sinal digital, ele está passando por um DA e sendo jogado para cá também. Então, essas duas imagens estão basicamente espelhadas. Tá? E aqui eu não sei, mas está com suporte ao touch já até. Funcionando aqui. Legal? Bom, agora se a gente passar para a nossa última interface. Deixa eu desligar tudo aqui. E vamos para a interface HDMI agora. Então, eu vou pegar o mesmo monitor. Só vou mudar o cabo. O cabo HDMI agora. Tá? O cabo HDMI, não. DVI, mas é vídeo digital. E vou ligar o vídeo digital aqui agora. E vou dar boot novamente na placa. O demo já está com o shell lá preparado. Para configurar as variáveis para a gente, agora sim, escolher o que queremos passar para o vídeo digital. É uma questão, um pouco de seleção do frame buffer, né? Então, você vai selecionar no módulo qual frame buffer que você quer que o Linux esteja enviando o vídeo. Legal. Existem vários fornecedores de displays que podem atender a sua demanda. A Toradex é um deles. Ela fornece esse display RGB. Já com o touch. Nós temos um display similar a esse de uma empresa chamada Chiptronic, que é uma empresa aqui do Brasil. Parceira nossa. E que pode te oferecer o display deles também, no mesmo padrão das placas Toradex. E outro parceiro que eu quero mostrar aqui para vocês é a HTMG. Vou deixar os dados de contato embaixo desse vídeo também. que ela pode trazer o display que for necessário para você. Se você quiser um display com RGB, se você quiser um display com LVDS, ou como esse display de 10 polegadas, que é bem legal, ele tem RGB, DVI, HDMI e o touch via USB. Num preço bem legal. Esse display aqui, a gente pode mostrar ele funcionando para vocês. Então eu vou basicamente pegar o cabo aqui de trás desse monitor. Está aqui esse cabo. A nossa placa ainda rodando. Conectar ele aqui na entrada DVI. E vou pegar uma outra fonte e ligar no display aqui. Para ele ligar. E basicamente, aqui eu estou vendo a tela. A mesma tela que estava aqui no computador. e suporta várias resoluções, você vai poder configurar isso de acordo com a sua necessidade. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dê para ter uma noção melhor de quais as opções de interface de vídeo que você tem disponíveis. Os módulos permitem que você tenha duas interfaces ao mesmo tempo. Então, nós temos um artigo mostrando como utilizando o Qt. Rodar uma aplicação em cada tela. Uma aplicação saindo pela interface HDMI. Outra aplicação saindo pela interface RGB ou VGA. E se você tiver qualquer dúvida ou quiser discutir algumas opções ou quiser entender melhor alguma coisa, entre em contato com o nosso escritório. A gente vai estar prontos e muito alegres em ajudar vocês. Obrigado. 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 Obrigado.